Oi pessoal, hoje eu vou fazer uma brincadeira com a minha irmã Eu escondi brinquedo na massinha e ela vai ter que procurar Vai, vai Luísa, começa White color, white color, white color White, oh, here I am, here I am, how do you? Vai, abre O que é que tem aí? Manda ela tirar a massinha assim Tira a massinha, vai, tirar Ajuda ela a tirar Pronto, agora procura Agora procura, o que tem aí? Estende o brinquedo Vai, procura Procura, Luísa O que é isso? Olha O que é isso? É o mutão Olha Oi, miguinha Yes, agora vamos abrir outro Blue color, blue color Where are you? Here I am, here I am, how do you? Blue color, blue color Blue color, blue color Agora tira Faz a sininho Já tira a massinha Isso, agora procura O que é que tem? O que será que tem aí, filha? O que será? O que é isso? O que é isso? É o tino O que é isso, filha? O que é isso, amor? É a de dobro de começo Vai, abre É um dinossauro Mostra pro pessoal o que é É um dinossauro, pessoal Agora vamos achar a outra Essa outra Não, esse aqui é o red Vai Where are you? Here I am, here I am Vai, abre Abre O que é que tem aí? É um pônei É um amarelo pônei Uhul Vamos abrir outra? Vamos abrir outra? Yellow color Yellow color Where are you? Here I am Here I am How Jú, jú, jú Vai, tchau, tchau Vai, abre Vai, Luísa, abre O que será? O que será, amor? Um chocolate Uhul, pessoal Olha o que que é Agora come Tchau Tchau Fala tchau, pessoal Se inscreva no canal Fala Se inscreva Se inscreva, vai Tchau 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 Tchau